Vamos aprender a identificar as moedas aliosas que estão em circulação, pois dentro da numismática você pode ganhar um bom dinheiro. Essa é a R$1,00 2021, uma moeda recente e que já tem valores bem agregados devido a um fator especial. Qual o valor dessa moeda sem erro de cunhagem? Vamos conhecer. De acordo com o catálogo, a nossa R$1,00 2021, ela foi catalogada R$3,00 para o estado de cunho e R$90,00 para a cartela folder. Agora, vamos observar um detalhe diferenciado nessa moeda. Eu vou usar essa aqui como exemplo. Essa aqui tem até um erro de cunhagem, que é o descortar da minha lua. Observem do lado esquerdo, dá para ver do outro lado. Deu giro, inverso e reverso para cima. Essa moeda, R$1,00 2021, ela tem um erro de cunhagem, reverso, horizontal à esquerda. Essas moedas com esse detalhe diferenciado, agrega bons valores. Qual o valor dessa moeda com esse defeito? Vamos ao catálogo moedas com erros. Estamos aqui passeando no catálogo moedas com erros. Nós temos aqui algumas moedas. Reverso horizontal, valores de R$80,00, 2002. À esquerda, R$80,00. Os valores variam de acordo com a dificuldade de encontrar essas moedas em circulação. Ponto mais difícil, mais escasso a peça. O erro de cunhagem já faz com que a moeda seja diferenciada. E quanto menos peça você encontrar com esse erro de cunhagem, mais se agrega valores. Nós vamos tirar como base de valores, de catálogo, a nossa R$1,00 2019. Que tem a direita R$60,00 e a esquerda R$70,00. Na minha opinião, essa R$1,00 2021, os alunos podem variar de R$70,00 a R$80,00. Maravilha, hein? O interessante desse fator diferenciado, que é o erro de cunhagem, faz com que uma moeda, mesmo com alta tiragem, ou até mesmo no estado de conservação, MPC, que é muito bom em estado de conservação, tenha valores diferenciados. Essa moeda, dentro do comércio e em circulação, ela vale apenas R$1,00. Nesse universo paralelo, esse universo mágico da Nismática, essa moeda pode valer de R$70,00 até R$80,00. Depende da negociação, pode ser para mais ou para menos. Depende da negociação entre as partes. Observe sempre, viu? Esses detalhes diferenciados das suas moedas. Você pode ganhar um bom dinheiro, ou até mesmo integrar uma peça diferenciada à sua coleção. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Com novidades, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Tchau. 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 Tchau.